Olá pessoal, tudo bem com vocês? E espero que sim. Hoje eu vou fazer pra vocês aí três desenhos com essas três canetas aqui, que são canetas simples e maravilhosas. São aquelas canetas que a gente usa pra escrever na escola, canetas normais com a pontinha redonda, olha só. Tá vendo? Deixa eu riscar aqui meu dedo, tá vendo só? E no vídeo de hoje eu vou usar somente essas canetas aqui pra fazer três rascunhos. E vou falar pra vocês porque que eu gosto de fazer rascunho usando só caneta, sem lápis, sem borracha, sem nada disso. Vou desenhar três princesas da Disney, fazer aí esquetes bem bonitos. Vou fazer a Ariel, a Mulan e a Moana. Já vai deixando seu like e o nosso desafio do like de hoje é deixar um like com a pontinha do seu nariz. Bora lá começar então e eu vou lançar um desafio hoje aqui no canal pra vocês também desenharem com canetas de escrever. Bora começar os nossos desenhos? Vamos que vamos! Pessoal, eu vou começar desenhando a Mulan. Mulan não, olha que louca! Já começou tudo errado! Vou começar desenhando a Ariel, nossa querida, linda, maravilhosa sereia. Eu gostaria muito, muito, de verdade, de ter esse tanto de cabelo que a Ariel tem. Eu já até pensei em pintar meu cabelo nesse tom de vermelho. O que vocês acham? Vocês acham que ficaria legal? Me respondam aí, o que vocês acham? Ariel é uma das princesas da Disney que eu acho mais bonitas, mas não é a minha favorita. Não sei se todos vocês sabem, mas a minha princesa da Disney favorita é sem dúvida nenhuma, 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 a Bela da Bela e a Fera. Quando eu era criança eu só tinha essa fita pra assistir, gente. Então eu assistia muito, muito, muito e me marcou muito esse filme, me marcou muito a minha infância. E tem uma pergunta que tem tudo a ver com isso que eu tava falando pra vocês, que é a nossa pergunta do dia. Qual é a tua, quer dizer, qual a tua princesa da Disney e qual filme, são duas perguntas na verdade. Qual filme marcou a tua infância? Se você é criança, qual filme que tá, tipo, o que você tá mais gostando no momento? Se você não é mais criança, qual foi aquele filme que, tipo, quando você vê, você lembra na hora de quando você era criança? Comenta aí que eu quero muito, muito, muito saber. Eu adoro conversar sobre essas coisas com vocês. E vocês estão participando muito no vídeo do BTS, teve, tipo, um recorde, eu acho, de comentário. Teve muito comentário, tipo, quase 3 mil comentários. Eu li muitos comentários, não consegui ler todos, mas é muito legal porque vocês ficam conversando aí, é muito da hora. Agora, o porquê, Tia Rê, desse título? A melhor caneta do mundo? Por que essa caneta aí, que é estilo caneta Bic? Essa minha caneta não é Bic, tá, pessoal? Mas é o estilo caneta Bic, que é essa que a gente tem, assim, jogada na gaveta. Em qualquer lugar da nossa casa, a gente sempre acha uma caneta dessa. Essa caneta eu ganhei da Faber-Castell. Ela tem até o meu nome, tipo, Faber-Castell. Aí, do outro lado, o Renata Célio ganhou um kit com três canetas muito lindas mesmo. E são canetas, assim, excelentes porque elas não borram com água. Quando você faz, tipo, uma aquarela, você vai jogar água por cima, ela não vai borrar. Você pode achar em qualquer lugar, é barata. E ela foi a primeira caneta que eu comecei a usar pra desenhar. Sim, foi a primeira caneta. Eu comecei desenhando, tipo, quem nunca, né? Começou a rascunhar no caderno da escola. E depois eu descobri, quando eu comecei a fazer curso de desenho, que essa caneta, ela... Muitos artistas usam pra contornar, pra fazer arte final e tudo mais. E é super barata. Então, ela é uma caneta que tem em todo lugar. Todo país tem essa caneta. Às vezes, não dessa marca Bic, mas aí você acha uma parecida, que é do mesmo estilo. O mesmo estilo de tinta e tudo mais. Que nem essa aí que eu tô usando é da Faber. Porque eu não tinha uma Bic no momento. Porque eu mudei de casa e tudo mais, né, gente? Então, eu não trouxe todas as coisas que eu tinha. Mas na outra casa que eu tava, eu tinha muita caneta Bic jogada na gaveta. Misturada nas meias. Às vezes, puxava uma meia da gaveta, voava uma caneta Bic na minha cara. Normal. Já aconteceu isso com todo mundo. E é por isso que eu acho elas as melhores canetas. Esse tipo aí chama... Aqui nos Estados Unidos, o pessoal chama elas de... Ball, point, point ball, sei lá. Alguma coisa assim, tipo, a ver com a ponta aqui é redondinha. Na thumb, vocês podem falar, nossa, mas que negócio que é esse que você colocou na thumb? E aí era, tipo, clickbait? Não, não era, gente. É porque a ponta da caneta, ela tava ampliada, tipo, em um milhão de vezes. Então, por isso que a ponta ficou, assim, bem grandona, gigante. Por isso que ela também tem esse nome, né? De ponta de bolinha, ponta redonda, ponta bola. Porque, realmente, ela é uma bolinha dentro ali do tubinho da caneta. E é uma caneta. Agora, vamos para outros pontos também, que eu acho legal e importante a gente rascunhar com caneta. Quando a gente rascunha com caneta, a gente não pode apagar, certo? Mas, a gente pode deixar a nossa mão bem levinha. Por exemplo, quando a gente vai começar a desenhar, a gente sempre risca, risca várias coisas erradas. Com a caneta, não tem como apagar. Então, o que você pode fazer? Vai riscando levinho e aí, quando você vê o ponto que tá certo, você passa a caneta por cima, só onde tá certo. Por exemplo, vocês não estão conseguindo ver, gente. Mas, nesse desenho aí, e nos outros também, eu fiz ali a parte pra... Ah, eu esqueci o nome. O sketch, sabe? Por baixo, pra delimitar onde que eu ia colocar cada olho. Se vocês olharem no rosto da Moana aí, bem no meio tem uma cruz, né? Pra eu dividir certinho o rosto. Só que, quando o desenho tá pronto, você, tipo, não vai perceber. Você não vai olhar essas linhas que estão no fundo. Na verdade, fica até bonito, né? Então, o desafio hoje, como eu falei pra vocês, ia ter um desafio lá no meu Instagram. Pra quem não me segue lá no Instagram, vai seguir. Também quero agradecer a todos vocês, porque a gente fez 100 mil inscritos. Essa semana, muito obrigada, pessoal. Eu tô postando fotos, tipo, do meu dia a dia lá no Instagram. Também tô postando alguns desenhos aqui do canal. Mas eu também tenho outro Instagram, que é só pras minhas artes. E não são artes que eu faço aqui no canal, tá? São artes que eu faço, assim, em casa, relaxada. Tô fazendo uma série de Harry Potter por lá. Então, é bom você me seguir nos dois Instagrams, tá? Vou deixar aqui embaixo, hoje, no box de informação. E também ficar aí piscando na tela, às vezes, nos Instagrams e tudo mais. Vocês já estão acostumados, né? Espero vocês lá. Pro desafio dessa semana, eu vou postar o resultado na sexta-feira. Então, não adianta depois, tipo, de sexta-feira agora, vocês me mandarem. Porque aí eu já vou ter postado no Stories, tá? Eu vou postar os dez primeiros, os dez primeiros apenas, que fizerem desenhos bem caprichados, tá? Não adianta fazer qualquer coisa ali só pra postar correndo e a Tia aí repostar e os seguidores. Não é isso. Os dez primeiros que eu achar mais, assim, bonitões mesmo, eu vou postar lá no meu Stories, no Instagram. E vou te marcar. Quem sabe aí você não ganha uns fãs também, tá? Você vai ter que desenhar com a tua caneta, bique velha, que você achar na tua gaveta. E vai marcar o meu Instagram, arroba Renata A.C.N. E vai colocar a hashtag DesafioTiaRê. E também me menciona no comentário, tipo, desafio da arroba Renata A.C.N. para o hashtag DesafioTiaRê. E me marca na foto também, tá? Tagueia, me menciona e coloca o hashtag DesafioTiaRê, porque assim eu consigo achar mais fácil. Tem gente que não coloca tudo, daí depois eu não consigo achar e é isso aí. Pessoal, esses desenhos que eu fiz, eles foram cópias, né? Praticamente eu mudei algumas coisinhas de outros artistas. Eu peguei o sketch de outros artistas e fiz, tá? Por que que eu fiz isso? Pra treinar mesmo. Eu gosto muito do estilo de desenho da Disney, do pessoal, né? Que trabalha na Disney e tal. E eu quis pegar pra, tipo, ver como que é. Às vezes é legal a gente pegar o desenho de outro artista e tentar fazer, assim, pra entender como que ele fez esse desenho e tudo mais. É bem legal. Não recomendo vocês, assim, viverem de copiar desenho dos outros. Mas às vezes é legal pra você pegar, assim, algum esquema que você não sabia, sabe? Vai aí, mas esse é truque aí pra vocês, né? Eu acho bem interessante. Ah, pessoal, esse final de semana agora, no sábado, eu postei um vídeo. Só que, assim, gente, eu não sei se foi um bug do YouTube, não sei o que houve. Mas, assim, teve muito comentário e não teve tanta visualização. Não sei por quê. Ficou, tipo, travado muito tempo e depois não soltou as visualizações. Que foi desenhando o Jungkook do BTS, tá? No final desse vídeo eu vou deixar linkado pra você ir lá assistir, deixar um like. Porque eu já até fiz uma outra enquete. Foi, tipo, vocês gostaram muito do desenho no meu Instagram. Tipo, teve muito like esse desenho. E na terça-feira que vem eu quero soltar o segundo desenho aqui de um dos integrantes do BTS. Então vai lá, vota, assiste também. Vai lá na aba Comunidade, né? Eu te explica direito. Perfeito, vai na aba Comunidade e vota qual integrante que você quer que eu desenhe pra terça-feira que vem. E também assiste o vídeo que eu vou deixar linkado aí nos quadradinhos no final desse desenho aqui da Mulan, tá bom? O meu favorito, o meu desenho favorito de hoje, o meu sketch favorito de hoje foi o da Moana. Eu achei que ficou mais soltinho, foi o que eu mais gostei. E vocês, qual que vocês mais gostaram? Também quero saber, me contem aqui embaixo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero vocês na quinta-feira com mais um vídeo bem legal ao meio-dia. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem e até mais. E, ah, gente, olha aí os vídeos na tela. Vão aparecer agora. Assiste aí o do BTS e mais esse outro vídeo da semana passada que tão muito louco. Fui! Fui!